Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, bravo, reto, mante E o sol da liberdade em raios lúdicos Brilhou no céu da pátria nesse instante Gigante pela própria natureza És belo, és forte, infave do colosso Sinta o futuro, espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Um só, um só Brasil Saúde, emprego, escola para toda nação Um só, um só Brasil Um dando ao outro a mão Levanta a mão Um só, um só, um só E vamo lá, que o Brasil tá caminhando E ele não pode parar Um só Brasil, quero avançar Seguir em frente Um só, um só Eleger Fernando Henrique, presidente Com o plano real O Brasil, o Brasil renasceu E nossa nova moeda Poder de compra, ela nos deu Nesta longa caminhada O povo reconheceu Um Brasil melhor com Fernando Henrique O povo percebeu E agora chegou a hora Vamos juntos votar Fernando Henrique, presidente O Brasil vai melhorar E quem fez, fez O homem é capaz O resultado é real É o que vale mais E o que vale mais O povo já viu Fernando Henrique, presidente Do nosso Brasil E quem fez, fez O homem é capaz O resultado é real É o que vale mais E o que vale mais O povo já viu Fernando Henrique, presidente Do nosso Brasil Todo povo brasileiro Fala e grita com razão O real, nosso dinheiro Acabou a inflação E quem fez foi o Fernando E quem fez foi o Fernando E por isso nós queremos A sua reeleição E por isso nós queremos A sua reeleição Nós queremos o Fernando Nós queremos o Fernando Com o Fernando no comando O Brasil tá funcionando Com o Fernando no comando O Brasil tá funcionando O brasileiro já planeja Não há mais corrupção E o povo mais deseja Acabou a inflação E quem fez foi o Fernando E quem fez foi o Fernando E por isso nós queremos A sua reeleição E por isso nós queremos A sua reeleição Nós queremos o Fernando Nós queremos o Fernando Com o Fernando Com o Fernando no comando 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 O Brasil tá funcionando Com o Fernando no comando O Brasil no comando A sua reeleição A sua reeleição E por isso nós queremos A sua reeleição E por isso nós queremos A sua reeleição E por isso nós queremos A sua reeleição É hora de seguir Com toda a confiança Amar e esperar Irmando o nosso chão Saber que cada um Tem que abrir os braços Unir os nossos pés Na mesma direção Vamos todos O futuro é uma estrada Agora está aberta Em nosso coração Onde vão passar Nossos pais, nossos filhos Uma nova vida E uma grande nação Essa nossa fé Veio a da raiz O povo é que é Brasil, união de todo A cada dia A cada dia A cada dia Cresce um pouco mais E assim Meu Brasil Vamos embora E você Brasil É o país de agora A cada dia A cada dia Cresce um pouco mais A cada dia Cresce um pouco mais E assim Meu Brasil Vamos embora Você Brasil É o país de agora A cada dia A cada dia Música Legenda por Sônia Ruberti